A CIDADE NO BRASIL Não, a gente faz todo um tratamento no sinal, a gente pega, na verdade, deixa eu mostrar para você, na verdade, veja bem, com o ferro, o carbono, ele sofre uma interferência com o ferro que a gente não consegue trabalhar, porque é tanto ferro ali na região do carbono de 248, que você não consegue nem definir linha de base, aí fica difícil tratar. No caso aqui do carbono, ele sofre interferência pelo alumínio. A gente vê aqui uma linha, que tem aqui de alumínio, que é uma linha atômica, mas aqui dentro tem o dupleto desse alumínio, que está aqui dentro, e aqui quase em cima do carbono tem outra linha de alumínio, que é uma linha iônica do alumínio. Então, o que a gente fez para poder fazer as quantificações? Na verdade, a gente acerta a linha de base, normaliza pela área, e aí depois a gente faz uma deconvolução dessa linha e dessa linha aqui de alumínio, e aí faz um modelo onde essa linha de alumínio corrige a interferência do alumínio e do carbono aqui dentro. Então, tem todo um modelo um pouco complexo que a gente faz para poder extrair boas medidas de carbono. O alumínio interfere? Interfere, mas é viável fazer aqui. No ferro, a gente, com a outra linha, a gente não consegue fazer nenhum tipo de modelo, mas a gente está trabalhando com deconvolução. Então, esse modelo que vocês adotaram aí foi baseado em outras técnicas, padrões... É, o CHN, exatamente, a gente calibrou com o CHN. Essa metodologia que apresentou o melhor resultado. Isso, exatamente. É, a gente faz essa... Agora, o LIBES, é possível você fazer quantificações sem uma técnica de referência. É um método que é chamado de calibration free. Quando você tem substâncias mais simples, ou então, por exemplo, uma liga metálica, aí é viável você investir porque, assim, é um custo de cálculo bastante grande, né? Porque você tem que levar em conta todos os parâmetros de probabilidade de transição, coeficiente de Einstein. É meio chatinho, mas é viável. Você pode fazer. Agora, solos, você tem muitos elementos. Você tem que levar todos em conta. Então, você teria que levar em conta a contribuição do plasma, do carbono, do potássio, do ferro, do bário, de tudo que tem no solo. Aí fica complicado. Aí tem algumas coisas intermediadas, que eles usam calibration free e usam a quantificação de um elemento. E aí, a partir daquele elemento, eles tiram os demais. É possível fazer também. A gente está tentando. Então, eu queria saber, mais ou menos, o custo dessa análise, o custo do equipamento, que você falou que é bem mais barato do que a análise alimentar. Isso. E no caso, quando você usa esse vírus, se ele consegue fazer uma varredura da área ou se ele pega alguns pontos específicos ou aleatórios da área? Não, você pode, você coloca lá sua amostra e, dependendo do seu sistema, você programa ele para fazer uma leitura direcionada. Você pode, que nem a gente tem lá o sistema da Ocean, você vai movendo manualmente e vai atirando sobre a sua amostra de tal forma que você, por exemplo, a gente, às vezes, dá 60 tiros na sua superfície para ter uma medida representativa da sua amostra. Porque você faz uma ablação de nanogramas, né? Aí você fala solo, é heterogêneo, com um tiro só não é bom você fazer uma análise, né? Então, a gente faz 60 tiros e trabalha com um espectro médio, tá? Agora, em relação ao custo, né, de análise, o custo de análise, veja, aqui com o LIBES, a gente não tem nenhuma preparação de amostra, né? A gente nem tem gás de arraste. Então, o custo da medida é basicamente o profissional e o tempo de vida do laser, né? E aí vai, agora, te falar precisamente quanto que é o custo, eu não sei, custo de análise, não sei. Mas, um sistema LIBES portátil, que nem aquele que a gente montou em cima do robozinho, aquilo lá fica em torno de uns 40 mil dólares, 30 mil, por aí. Como? Ah, imagina, que isso. Oi? Ah, o do rover, que a gente colocou? Ah, então, aquele sisteminha que foi em cima do rover, ele estava, ele é um monocromador de baixa resolução, é 0.2 nanômetros, um laser de 25 milijoules, né? Então, um laser com potência mais baixa. Mas, por incrível que pareça, ele tem uma relação sinal ruído relativamente boa, e a gente conseguiu até fazer curva de calibração de carbono, a gente, sabe? A gente foi inesperado, mas, então, funciona. Dá um pouco mais de trabalho, mas funciona. Só uma curiosidade, você falou que vocês tinham dificuldade de enfrentar. Isso. Aí, eu queria saber, a empresa foi criada, provavelmente, dentro do grupo, ou se estão passando por um grupo? Não, olha, se você soubesse como foi difícil, foi assim. A gente não tinha empresa, aí a gente começou a procurar as grandes empresas de ótica e fotônica, que trabalhavam com medicina, com odontologia e tal, para tentar ver se conseguia convencê-los a criar um braço dentro da empresa que fosse para a área agroambiental, né? Aí, não sei se você conhece a Opto, uma empresa aqui de São Carlos, que trabalha com... E nós conversamos com o proprietário da Opto, o Dr. Jarbas Caiado, Castro, e ele falou assim, Ah, é, me interessa, tal, mas a gente vai ser um pouco do foco da empresa. O que a gente pode fazer é o seguinte, tem um grupo que está querendo montar uma empresa, né? Essa aí da Opto, querendo montar uma empresa. Por que vocês, por que não começa uma empresa, então, nessa área? E aí, então, eles criaram esse grupo, criou uma empresa chamada Agrios, né? E é para essa empresa que a Embrapa está transferindo esse sistema, fazer o diagnóstico do Citrus Vini. E aí, já está, assim, o aparelhinho, ele é o tamanho de um tablet, um pouco mais com o telefone, assim. E aí, agora, estão sendo feitos testes em campo, com o aparelhinho. Parabéns, você trabalha. Fiquei tanto tempo lá e não conheci direito. Ah, bom, então, por favor. Obrigada. E a minha pergunta é mais com relação à preparação da amostra mesmo. Você falou que faz a pastilha, né? Isso. Você pode fazer essa pastilha no campo também? Ou você já tentou desenvolver alguma metodologia que você possa jogar isso no próprio sol, sem ter que fazer uma pastilha? Olha, é o seguinte, a gente fez a opção de fazer pastilha por simplicidade de lidar no laboratório. Mas eu acho que em campo não seria esse o modelo. O pessoal de Los Alamos, que foi o pessoal que construiu o Libes, que foi embarcado na NASA, eles têm um sistema que eu acho que é interessante, que de repente a gente pode começar a pensar em trabalhar dessa forma. Eles vão no solo, eles usam um penetrômetro para arrancar um perfil do solo. E aí depois o Libes vai lá e vai atirando, pá, 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 pá e levanta o perfil, entendeu? O que é aquelas rochas? É, então, é então, é porque o solo ali já está compactado, entendeu? Quando você pega em profundidade. Porque a única coisa ruim é pegar em superfície que levanta a poeira e você não consegue analisar o plasma, né? E antes de fazer essa pastilha, você não faz nenhuma homogenização desse solo, por exemplo, com moinho ou alguma coisa? Não, moinho não. Às vezes a gente faz uma homogenização como faria de pistilo e aí já pressiona. Você seca ou tem que secar? Tem que ser uma medida? Então, a gente sempre trabalha com as amostras de solo no que eles chamam de terra fina secar o ar, né? Quer dizer, a gente, a hora que coleta, leva para o laboratório, coloca em umas bandejas e deixa secar naturalmente por uma semana e aí começa a lidar com ela. Eu estou perguntando por isso, mas porque em geral, para você vai ter muito solo ou... É. A gente andou fazendo alguns testes com umidade no solo. Até 10% tudo funciona muito bem, mas que isso começa a dar um pouco de problema. Não, a gente tem desafios enormes. Está longe de ser uma coisa. É. Como foi que você conseguiu transformar o problema da florescência no caso da clorofila e o da florestina? Como? Para a planta. Para a planta, você falou que a clorofila é uma floresta. Isso, isso. A clorofila é um dos elementos que a gente estuda. A idade, a gente falou sobre produtos. Casafolha, a idade também. Ah, então. Tem todo um protocolo. Entendeu? Para funcionar, tem todo um protocolo da coleta da folha, né? Da forma de analisar. Tem um protocolo que a gente tem que seguir. Se a gente... Isso foi uma coisa que a gente teve que desenvolver com o tempo, batendo cabeça e tal. Então, tem as situações nas quais o sistema funciona e leva um resultado bom. Mas tem que ter todo um protocolo, sim, para medir. Que é isso que a gente está trabalhando agora nesse protocolo no campo, né? De treinar as pessoas para obedecerem àquele protocolo para poder dar certo. Senão, não dá. Mas a florescência da clorofila, sem dúvida, é um dos parâmetros que a gente utiliza para fazer o diagnóstico. Agora, uma curiosidade, vocês estão fazendo coletando espectro, utilizando laser de 500 segundos também? A tráfrica tem que ter? Não. A gente está... Vocês não fizeram nenhum experimento? Não, os nossos lasers são todos em nano. Está tudo em nanosegundo? Nanosegundo. Os do... Conseguem controlar mais de 500, né? Então, isso eu gostaria de fazer. É uma coisa que eu tenho vontade. É uma coisa que eu tenho vontade. É, provavelmente. Quem sabe? Mas, então, a ideia daquele sistema duplo pulso que a gente está construindo, é assim, eu quero um sistema LIBES que seja extremamente versátil para estudos de laboratório, né? A gente tem que dominar a técnica, né? Então, os mil sáticos... Daí, depois, como é que coisas que são geradas ali vão virar coisas para campo, aí vai ser uma outra parte. Mas, ali, a gente quer construir um sistema que seja, assim, bom para a menina. Oi. Eu só vou comentar, ainda tem algumas formas do erro de enfermagem, porque eles ainda não são tão estados, como os humanos. Eu tenho esse ponto que já vi que os senhores assistem, que, além do custo ser muito bem mais caro, os leitos dos defentos, em um sistema contágio, portanto, eles não estariam com a mesma estabilidade, tá, gente? Uma estabilidade que você ouviu com os leitos de dança de dança de dança. É, mas acho que o defento, a gente não seria para o sistema portátil, seria para o sistema de laboratório, seria um sistema... É... 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 O que é isso?